Autoriza o Nilson Nogueira, partiu o Diogo no buraco, na barreira e o gol! Gol do Ipiranga! Gol! Gol do Ipiranga! Gol! Que felicidade! Doze minutos de futebol, primeiro tempo do jogo. Uma bola sem força, colocada, desviada no meio do caminho. Magrão foi pra esquerda e a bola foi pro meio e foi pra rede. Explosão da torcida na máquina de costura do Agreste. Olha o esporte, vai marcar e o gol, Matheus Lima! Gol! 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 O meu time é a alegria da cidade O meu time é a alegria da cidade O meu time é a alegria da cidade Oito minutos de futebol, segundo tempo do jogo Tobi manda pro fundo no gol Muita reclamação no assistente Clóvis Amaral Explosão da torcida rubro-negra Campeão brasileiro de 87, campeão da Copa do Brasil de 2008 Ipiranga 1, Esporte 2 e virada Wellington Arrebenta coração rubro-negro Se sim o bateu, a barreira tava muito em cima A bola explodiu em um dos zagueiros do Ipiranga Subiu e caiu um pouco mais na frente Aí a zagueirada do Esporte Lucas Lima gol do Esporte Lucas Lima no canto esquerdo Aos 13 minutos do segundo tempo é o terceiro rubro-negro Ipiranga tem um Esporte tem três O Wellington Maraújo Arrebenta coração rubro-negro Cruzamento na esquerda Matheus Lima dividiu com o zagueiro Na meia lua e a bola saiu voltando Lucas Lima chegou de frente Encheu a canhota O goleiro ainda tocou nela Mas ela morreu no fundo do barbante Pra festa da galera rubro-negra aqui no Lacedão Lucas Lima escreve Três para o Esporte Um Ipiranga Falta perigosa pro time do Esporte Sissinho na cobrança Bateu direto Gol Gol Felipe Azevedo É gol E felicidade É gol O meu time é a alegria Pra cidade 23 minutos Segundo tempo do jogo Vira goleada Virada rubro-negra E dá um passo decisivo Pra ser finalista No campeonato pernambucano De 2013 Felipe Azevedo Desviou No meio do caminho A cobrança da falta No Sissinho Explosão da torcida Rubro-negra Campeão brasileiro de 87 Campeão da Copa do Brasil De 2008 39 Segundo tempo em Caruaru Marcos Aurélio Limpou na entrada da área Rigelis Palma o goleiro Defesaça Sobra e o gol Gol É gol É gol E felicidade É gol O meu time é a alegria Pra cidade Reinaldo Reinaldo pega Sobra Manda pro gol 39 minutos Segundo tempo Ipiranga 1 Esporte 5 Explosão da torcida Rubro-negra Campeão brasileiro de 87 Campeão da Copa do Brasil De 2008 Quase na final Wellington Tchau Tchau